Vamos com um dica então? O primeiro filme do grande Joaquim Phoenix, depois de ele ter ganhado o Oscar com Coringa. Como é que faz pra sair desse personagem? Fala pra mim. Sempre em Frente. Nesse filme, ele é um documentarista que quer entrevistar crianças pelo mundo pra saber o que essas crianças acham da situação do mundo. O que ele faz? Ele faz uma viagem, então. Existe um questionamento existencial muito grande dentro dele. Nessa viagem, ele acaba levando o sobrinho dele de 8 anos também. E aí ele cria uma relação, ele descobre, na verdade, uma relação muito transformadora com o sobrinho. Então, é um filme também sobre jornada existencial. E é um filme que tem uma fotografia muito interessante. A gente tá falando de um filme que foi feito em 2021. Um filme com o grande Joaquim Phoenix, mas é assim, ó. Todo em preto e branco. Tem aquela estética que a gente tá acostumado dos filmes antigos e que isso traz uma ajuda pra mensagem que tá sendo passada muito grande, muito importante. É isso, uma super dica, inclusive, um filme muito bem avaliado. E começa, então, a nossa viagem pelo Em Alta de hoje. Eu tô muito poética. Não, escreve um livro. E aí Obrigado.